A busca por vida no universo é uma jornada científica e filosófica que transcende as fronteiras do conhecimento humano. Ao explorar exoplanetas, luas e outras regiões cósmicas, os cientistas buscam não apenas responder à pergunta fundamental sobre a existência de vida extraterrestre, mas também compreender a diversidade das formas de vida possíveis. Esta busca inspira uma profunda reflexão sobre nossa posição no cosmos e a possibilidade de compartilhar o universo com outras formas de vida inteligente. A exploração de Marte, luas de planetas externos e exoplanetas na zona habitável amplia a busca para além dos limites do nosso sistema solar. A descoberta de condições favoráveis à vida, como água líquida, aumenta a esperança de encontrar evidências de organismos simples ou mesmo formas de vida mais complexas. No entanto, essa busca também destaca a delicada natureza da vida. E a necessidade de preservar nosso planeta enquanto exploramos as vastidões cósmicas em busca de companhia no universo. A busca não é apenas uma busca por respostas, mas também uma oportunidade de repensar nossa compreensão da biologia. À medida que a ciência avança, a busca por vida no universo continua a instigar nossa imaginação, questionando as fronteiras do conhecimento humano e incentivando uma conexão mais profunda com a vastidão cósmica que nos cerca. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios do espaço. Um empreiteiro aeroespacial de defesa contou as experiências de seu tio-avô, que já trabalhou nas instalações secretas. Desde que Bob Lazar revelou pela primeira vez o que viu na Área 51, a base que está situada no campo de testes e treinamento de Nevada, aproximadamente 240 quilômetros a noroeste de Las Vegas, tornou-se sinônimo de histórias de projetos negros e engenharia reversa. Agora Eric Taber, que trabalhou como empreiteiro de defesa durante 13 anos, revelou o que o seu falecido tio-avô Sam Urquhart, que trabalhou como empreiteiro na base, viu e ouviu durante o seu tempo lá. — Meu tio-avô serviu na Força Aérea por 28 anos, posto E-8, equivalente a primeiro sargento — disse ele ao meio online em entrevista. Ele me disse que trabalhou na Área 51 de 1997 a 2014. De acordo com ele, Urquhart relutava principalmente em falar sobre os detalhes de seu trabalho, até que, um dia, enquanto conversavam na varanda dos fundos, ele decidiu revelar os detalhes de algo que um engenheiro sênior da EG&G havia lhe contado um objeto que teria sido recuperado, intacto, no deserto pela CIA, na década de 1980. O engenheiro sênior da EG&G descreveu ao meu tio-avô que ele tinha formato de ovo, mais ou menos do tamanho de um SUV, liso e sem costuras, aparência metálica, cor cinza prateado, sem superfícies de controle, sem flaps, sem entrada e sem escapamento, sem nenhuma escrita ou símbolo do lado de fora, lembrou ele. Estes são os melhores e mais brilhantes engenheiros que você pode imaginar. Eles tentaram, sem sucesso, descobrir qual era a fonte de energia, como ativá-la e como funciona. Eles tentaram induzir eletricidade a ela. Os engenheiros não conseguiram sequer penetrar no exterior da nave, impossibilitando o acesso ao que quer que estivesse dentro. Depois de muito esforço, eles finalmente conseguiram adquirir uma pequena amostra do material do casco para teste. E determinaram que ele se originou de fora da Terra. No final, o objeto foi enviado para outra base e seu tio nunca mais ouviu falar dele. Sam disse que o povo americano provavelmente nunca veria isso, disse Taber. A abertura do governo americano sobre os OVNIs representa um marco significativo na divulgação de informações anteriores. Esse gesto desperta um interesse renovador na sociedade sobre a presença de objetos aéreos não identificados e suas possíveis origens. No entanto, a divulgação parcial de dados também levanta questionamentos sobre a natureza e extensão do conhecimento governamental. A disposição de compartilhar informações sobre encontros com OVNIs indica um reconhecimento oficial das tendências. e pode sugerir uma mudança na abordagem governamental em relação à transparência. Esse passo corrobora a crescente acessibilidade de que há algo inexplicável nos céus, desafiando o que é significativo. A abertura do governo americano sobre OVNIs destaca a necessidade de uma abordagem global coordenada para compreender essas especificidades e ressaltar a importância da colaboração entre instituições científicas e autoridades governamentais para desvendar os mistérios que permeiam o espaço aéreo terrestre. Embora o governo dos Estados Unidos alegue que será mais transparente no que diz respeito aos relatos de OVNIs, ainda estamos à espera que isso realmente aconteça. Cada vez mais pessoas estão a apresentar os seus próprios relatos pessoais de encontros com objetos voadores não identificados. Uma dessas pessoas compartilhou recentemente sua experiência com OVNIs e disse que o incidente o afetou tanto que ele não sentiu o mesmo desde então. No ano passado, acho que tive meu primeiro encontro com OVNIs em tempo real, escreveu a pessoa recentemente no Reddit. Gostaria de deixar claro que moro em um estacionamento de trailers na Carolina do Norte. É uma área tranquila, não acontece muita coisa aqui e pelo que sei, não há bases aéreas ou algo parecido por aí. A Carolina do Norte é um ponto de acesso bem conhecido para avistamentos de OVNIs. Segundo a testemunha, era por volta das oito da noite e estava escuro lá fora quando ele avistou o OVNI. O parque tem um lugar onde colocam a caixa de correio de todo mundo, que é onde eu estava no momento em que decidi olhar para onde fica a caixa de correio e ver três sinais vermelhos, continuou ele. Eles não eram brilhantes, mas definitivamente tinham uma aura e brilho. Nenhum deles estava piscando como aviões ou algo parecido. Eles estavam em uma posição de triângulo invertido. Dois deles ficaram parados e o que estava no canto superior esquerdo do triângulo começou a se mover para a esquerda e depois para a direita. E parou em uma posição perfeita, quase como se estivesse tentando me mostrar alguma coisa. Eles ficaram lá por cerca de três minutos, quero dizer, e então acabaram desaparecendo e escurecendo. A testemunha diz que durante o avistamento do OVNI, ele sentiu uma sensação de pavor e que sentiu medo por sua vida. Parecia que havia um poder superior, disse ele. Depois que eles desapareceram, voltei para minha casa e nunca contei a ninguém sobre essa experiência. Ele continuaria escrevendo. Sinto que pareço louco, mas simplesmente não sinto o mesmo, desde aquele encontro e realmente precisava contar a alguém. Mesmo que seja para algumas pessoas aleatórias online. Talvez, surpreendentemente, várias pessoas se identificaram com o que ele experimentou. Tive um avistamento quando estava na faculdade e me senti da mesma maneira, comentou uma pessoa. Você descobrirá que não está absolutamente louco ou sozinho, dizia outro comentário. Isso aconteceu com literalmente centenas de milhares, se não milhões, de pessoas neste momento? A observação de objetos não identificados nas bases do governo levanta questões intrigantes sobre o que pode existir nos céus além do conhecimento público. O envolvimento de pessoal militar e a presença altamente segura adicionaram um elemento de seriedade e trouxeram a esses relatos desafiando as explicações pertinentes. Esses avistamentos também geram preocupações de segurança, considerando a sensibilidade dessas instalações. A divulgação de tais incidentes destaca a necessidade de maior transparência governamental e uma abordagem mais aberta para investigar características aéreas não identificadas, o ANIS. A tecnologia avançada de vigilância nessas bases fornece dados valiosos que podem ser cruciais para entender esses eventos misteriosos. Uma observação das OANIS em bases do governo sublinha a complexidade dos desafios enfrentados ao explorar o desconhecido. Esses incidentes reforçam a importância da pesquisa científica a fim de separar características genuinamente desconhecidas de explicação mais conveniente. O ex-patrulheiro sênior da USAF, Jeff Nusseteli, contou recentemente a experiência em uma entrevista em podcast. O incidente, que aconteceu na base aérea de Vandenberg, na Califórnia, em 2003, foi detalhado pela primeira vez no início deste ano, durante uma audiência no Congresso. O objeto foi descrito como um enorme quadrado vermelho brilhante, do tamanho de um campo de futebol. Falando ao podcast Merged esta semana, Nusseteli contou suas próprias memórias daquele dia. Estou me preparando para entrar no carro e então o inferno começa, lembrou ele. E eles começaram a gritar no rádio, está vindo direto para nós, está vindo direto para nós, agora está bem aqui. Era difícil ouvir porque eles estavam gritando e estavam com medo. O objeto foi testemunhado por pelo menos seis policiais da patrulha da USAF. Esses caras são observadores treinados, disse Nusseteli. Eles ficam lá, você sabe, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles sabem como são as aeronaves. Eles sabem como são os barcos de pesca. Eu não senti que eles estavam apenas se precipitando porque havia um OVNI. Ao chegar ao local, Nusseteli entrevistou quem viu o objeto. Converso com todo mundo, disse ele. Basicamente, o que eles descreveram foi que este objeto entrou. Estava se movendo de forma estranha e errática. Ele ficou maior e mais brilhante à medida que entrava. Então, ele veio em alta velocidade e voou até o ponto de controle de entrada e parou. E todos ficaram olhando para ele. E ele simplesmente disparou. A partir de agora, trazemos um assunto sobre um dos tópicos mais quentes do momento. E não é qualquer pessoa que esteja entrando nessa conversa. É o renomado autor e pesquisador Graham Hancock que decidiu romper o silêncio sobre o recente aumento de avistamentos de objetos voadores não identificados. Como uma figura proeminente nos campos da história alternativa e das civilizações antigas, a perspectiva de Hancock sobre esse fenômeno intrigante é altamente esperada. Hancock, conhecido por desafiar narrativas históricas convencionais e explorar os mistérios das civilizações antigas, agora traz seu olhar crítico para o mundo dos OVNIs. Ele argumenta que esses comentários recentes não devem ser descartados como meras características naturais mal identificadas. Em vez disso, ele acredita que eles podem oferecer informações valiosas sobre a natureza de nossa realidade e a existência potencial de civilizações extraterrestres avançadas. Com base em sua extensa pesquisa sobre culturas antigas, Hancock destaca o tema recorrente de seres avançados que visitam a Terra ao longo da história humana. Apostula que esses recentes avistamentos podem ser evidências de contato contínuo entre a Terra e as civilizações extraterrestres. Vamos explorar como as antigas culturas e mitologias podem lançar luz sobre os avistamentos modernos. Hancock enfatiza a importância de abordar as características OVNI com a mente aberta. Ele encorajou os pesquisadores e o público em geral a considerar a possibilidade de que esses avistamentos possam representar tecnologias além de nossa compreensão atual. Neste segmento, discutiremos por que uma mente aberta é crucial para a exploração desses mistérios. Hancock também destaca a necessidade de investigação e documentação contínua desses avistamentos. Ao compilar e analisar dados de fontes confiáveis, ele acredita que podemos obter uma compreensão mais profunda das especificações e suas implicações para a humanidade. Vamos abordar como a ciência e a pesquisa podem ajudar a lançar luz sobre essa questão. O recente aumento de avistamentos de OVNIs chamou a atenção de especialistas e entusiastas com a perspectiva de Graham Hancock adicionando um ângulo único à discussão em andamento. Seu apelo por mente aberta e pesquisa contínua sobre essa personalidade enigmática destaca o potencial de descoberta e compreensão. Como sugere Hancock, essas observações podem ser uma chave para desvendar os segredos do nosso passado e lançar luz sobre os mistérios do nosso universo.